Fala aí gente, tudo certo? Parei aqui para fazer um vídeo porque cara, eu sei que a gente tem jogo, segunda-feira, jogo importante, jogo de reta final do campeonato brasileiro da série B, só que eu não posso deixar de cumprir meu compromisso com vocês, de informá-los sobre os bastidores do Santos. E eu descobri certas coisas sobre diretoria e Sampaoli que vocês merecem ficar sabendo, inclusive também um posicionamento que eu consegui apurar com relação ao que pensa o Fábio Carilli de tudo isso. Sim, do novo treinador do Santos para 2025, tá? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta se o Santos estará certo, se realmente firmar parceria com Jorge Sampaoli até o fim de 2026, vou repetir, até o fim de 2026, de dois anos, dois anos, tá? Comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve para dar essa moral, já passamos dos 40 mil inscritos, rumo aos 50, estão recuperando. Alô, Rueda, estamos recuperando. Olha só, o que eu descobri? Não é diretamente o Santos, tem a ver com o Santos, obviamente, mas as partes estão conversando. Representantes do Sampaoli, né? Representantes do Santos, conversam e estão muito alinhados com relação ao projeto do Santos para 2025, voltando a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? É, obviamente, protocolarmente o Santos não vai divulgar isso em público, eu sei que eu vou acabar recebendo algum telefonema depois, por causa das informações que eu apurei que eu vou dar aqui, mas eu não andei. Se receber, se quiser alguém responder, pode responder. Pelo que eu apurei, já disse para vocês, o presidente Marcelo Teixeira quer o Sampaoli no Santos em 2025, ele entende que o Sampaoli é um técnico que tem mais o estilo do Santos, de botar o time para jogar mais para frente, que agrada o torcedor e tudo mais, né? Então, não dá para eles negarem que as negociações já começaram a evoluir, já tem gente do Santos conversando com gente do Sampaoli, já estão tentando montar, alinhar o Santos na Série A, de acordo com alguns pilares do time atual do Santos hoje, que passa muito por Brasão, por Pituca, por Chimite, pelo próprio Emilio Silva, então, se passa muito por esses jogadores, né? Tem uma base, uma espinha dorsal que o Sampaoli gosta e ele está observando muito de perto os demais jogadores, né? Para ele entender se pode ou não pode, se presta ou não presta para continuar no Santos, para seguir no Santos. Então, o Sampaoli já faz um trabalho, ainda sem ser remunerado, de avaliar o que ele pode projetar, o que ele pode evoluir com o Santos para frente. Paralelo a isso, o Santos já tenta se alinhar, tenta se ajustar ao que o Sampaoli pretende, a ideia, a filosofia de trabalho do Sampaoli. E quando eu digo se alinhar, é financeiramente. Claro que o Sampaoli, como eu disse, vai ser um contrato de dois anos, fechando com o Sampaoli. Válido para o 2025 e 2026, tá? Termina em dezembro de 2026, que é quando termina o mandato do atual presidente Marcelo Teixeira. Vai ter multa recisória para o Sampaoli e para a nova comissão técnica dele, que modificou, é totalmente diferente daquela que trabalhou no Santos. Daquela que trabalhou no Santos, só o Sampaoli mesmo, ele modificou. Depois que saiu do Flamengo, que o preparador físico bateu lá no Pedro, deu aquele rolo todo. Cada um para o lado, ele remontou a comissão técnica dele. E é essa comissão técnica remontada que ele vai trazer para o Santos, caso o Santos feche com o Santos. O primeiro passo para ele fechar com o Santos avançar mais ainda é o Santos subindo, tá? Então, o Sampaoli é a bola da vez, é um nome e não tem jeito, é Vem Sampa. A campanha dentro do Santos é Vem Sampa, indo para a Série A. Fará, o Santos vai ter dinheiro para atender o Sampaoli? Está se virando. Já trouxe para vocês o que o Santos deve para empresários. Fiquei sabendo que o Santos já chamou os empresários para renegociar as dívidas, tá? Sete empresários que queriam entrar lá no CNRD, lá na CBF, lá no órgão de resoluções de problemas esportivos lá da CBF. A gente falou no vídeo ontem que o Trivelo até, o site Trivelo do Bruno Lima divulgou. E o Santos já chamou os caras para conversar, para refinanciar. Por isso que o Santos não se pronunciou. O Santos está se ajustando financeiramente. O Santos vai ter um acréscimo na questão do patrocínio. É bem capaz que o Santos modifique o patrocínio para 2025, tá? Pode haver isso com essa mudança do governo federal, de casa de apostas, tal, e não sei o que lá. Pode ser que o atual patrocinador do Santos tenha o contrato rescindido sem ônus para o Santos, tá? Justamente por causa da... Se não se regularizar no Brasil, não vai poder operar no Brasil, portanto não pode fazer publicidade no Brasil. Tem tudo isso. Então o Santos pode ter um ganho a mais no patrocínio, vai ter um ganho a mais em competições. E vai ter um orçamento para atender o Sampaoli. E dentro desse bolo, desse orçamento, consta no projeto Vem Sampaoli, como estou chamando, o Neymar para setembro. Eu disse para vocês, consta, tá? O Neymar só não cola aqui, eu estou em um ambiente aberto e você vai escutar muita coisa, tá? Mas eu parei para falar com vocês sobre isso. O Neymar só não cola no Santos se ele não quiser, não é que ele não quiser. Ele quer, ele está alinhado com o Santos. Vai ter um contrato, se bobear até o fim da gestão do Marcelo Teixeira e depois vai seguir a carreira dele. Vai disputar a Copa do Mundo vestindo a camisa do Santos. Então está tudo alinhado. Ele já não foi inscrito na Arábia Saudita, enfim. Mas esse é assunto para desenrolar mais para frente. Então a questão do Sampaoli é isso. Já estão conversando. Não adianta esconder do torcedor. Já estão conversando. Não tem como esconder do torcedor. E como fica o cara nisso tudo? Bom, o Santos negociando, buscando um treinador para 2025 com um técnico sentado no cargo. Com um técnico que tem nove partidas pela frente. Que matematicamente ainda não colocou, atingiu a meta de colocar o Santos na Série A. Que tem uma multa rescisória e um gatilho de renovação em caso de acesso. Além da premiação. Tem tudo isso. Mas sei também que o staff do Cariri, conhecedor do mercado, também já está analisando outros horizontes para o atual técnico do Santos. Outros horizontes. Por exemplo, se o Corinthians cair para a Série B, o Cariri torna-se um nome muito forte novamente no Corinthians. Foi esse interesse do Corinthians pelo Cariri que fez com que ele rompesse de vez com a torcida do Santos. Que ele perdesse a confiança da diretoria do Santos. Que volta e meia critica a performance do time e com razão. Ninguém é bobo, ninguém é século, todo mundo vê. O Corinthians caindo, o Cariri é o nome número um lá. O Ramon Dias não fica lá. Apesar dele falar, não vai barrar, não vai barrar. Ele não fica lá. E aí é o Cariri quem vira o número um do Corinthians. Cara, eu descobri que o Cariri já sabia de todas essas contratações que o Corinthians trouxe. Tudo isso não foi da noite para o dia, não foi oportunidade de mercado do Cariri. Sabia até do Memphis. Por isso ele estava esperando o Augusto Melo pagar a multa dele para ele ir para lá. Ele até falava, falaram na época, que ele estava pensando em como armar o time já. Ele tinha desanimado no Santos. Aí não deu certo e ele voltou. Mas ele volta a ser a bola da vez no Corinthians se o Corinthians cair. Se o Corinthians permanecer, aí o Cariri... Mas o staff dele já começa a se agilizar. Mas ele vai cobrar a multa do Santos? Fará. É bem possível que o Cariri receba a premiação pelo acesso, que é de um milhão e meio. Todos recebam. E aí na reavaliação o Santos faça um acordo. Vai pagar a multa para o Cariri, mas vai parcelar. Vai parcelar. E o Cariri já tem conhecimento de que isso pode acontecer. Do parcelamento da multa. E aí cada um segue o seu caminho. O clima para o Cariri ficar para o ano que vem não é legal. Se o Cariri tivesse uma relação muito boa com o torcedor do Santos e o torcedor com o Cariri, cara, o Santos não estaria em busca de um treinador. O Santos acreditaria, poderia acreditar que o Cariri pudesse, com mais dinheiro em caixa, com outras contratações, outro nível de contratação, o Cariri poderia colocar o time para andar. Mas devido à qualidade técnica da Série B, lá embaixo, o Santos se nivela por baixo. Isso decepcionou a torcida. E no meio do caminho, quase o Cariri abandonou o projeto. Então o Santos se sente no direito de também não querer dar continuidade a esse projeto com o Cariri para 2025. Eu entendo, internamente eles entendem que foi um erro colocar esse gatilho de renovação, mas que também foi meio que forçado pela parte do Cariri. Tem a multa revisória, que são quatro salários, dá R$ 2 milhões. Vai parcelar. Tchau, Cariri vem de São Paulo. Mas tem que subir. E o Cariri, não é por causa disso, dessa movimentação, que o Cariri vai parar de trabalhar, não. Ele continua empenhado em cumprir essa meta. O que o Cariri não quer para a carreira dele, isso que eu descobri, ele não quer para a carreira dele é se rotular como um técnico, se rotular como um técnico de Série B, que faz os times subirem. Ele não quer isso. Ele quer se consolidar como técnico de Série A, de montagem de time, competitivo e tudo mais. Tive que falar, aumentar um pouquinho o tom aqui, porque eu estou no ambiente aberto, tem um cachorro aqui, então, mas eu parei para falar com vocês. Cara, o projeto é o Vem Sampa. Santos e Sampaoli trabalham na chegada dele, o Santos confirmando o acesso. 26 de novembro é capaz do Santos, dia 27, chamar o Cariri, fazer o acordo, cada um ir para um lado. E o Cariri já sabe disso. Então, mas protocolarmente, cada um faz o seu. Inclusive, inclusive, essa ausência nas coletivas pós-jogo do Cariri, tem muito a ver com o que eu te contei até aqui. Aí, PT, saudações. Se ele quer valorizar a comissão técnica, eu acho legal, bacana. Se ele não quer mais conversar com o torcedor do Santos, que vai a ele, ele tem esse direito. Como o Santos também tem o direito de buscar um outro profissional que faça o torcedor sorrir e não ficar nervoso. Né não? Então, foi isso que eu apurei aqui. Desculpa o barulho externo, as coisas todas, o aumento no tono de voz, para ver se o cachorro para de latir e tal, mas eu tive que parar aqui. Hoje não estava programado o vídeo, mas quando eu apurei essas informações, eu tinha que trazer para vocês, porque é muito importante, tá bom? Então, estou lendo os comentários. Valeu, um abraço.